Música Chegamos ao fim do 8º Congresso Internacional da B3, aonde nós tivemos vários palestrantes de renome internacional. O primeiro painel foi destacado sobre a economia brasileira, explicando a crise dos dois últimos anos e o que pode acontecer na economia brasileira daqui para frente. Durante o evento nós tivemos também palestras sobre fintechs, criptomoedas, psicologia econômica, economia internacional e terminamos o congresso na visão dos reguladores, aonde o ministro da Fazenda, o diretor de Política Monetária do Banco Central e o presidente da CVM falou sobre a expectativa futura da economia brasileira, mostrando um cenário positivo. Assista no canal da B3 no Youtube, todos os vídeos que foram gravados sobre o 8º Congresso Internacional da B3. Música Música